Em todos os sagrados altares tupinequins, acadêmicos de Santa Cruz te convida a embarcar nessa viagem ecumênica. Canta, Milena Vainer. Oh, menino Deus, faz da Santa Cruz nosso grande altar. Fala pros meus sonhos que tudo é possível, basta acreditar. Oh, menino Deus, faz da Santa Cruz nosso grande altar. Fala pros meus sonhos que tudo é possível, basta acreditar. Fala pros meus sonhos que tudo é possível, basta acreditar. Oh, menino Deus, faz da Santa Cruz nosso grande altar. Canta, Milena Vainer. Senhor! 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 Amedrante de ar nem mar Em novo mundo a missa rezar Entre tempestades e calmaria Teus pistões presentes vão louvar Um ar, velas vermelhas em adoração Espírito, a natureza em oração Do Jacinto é de cura sedução Senhor, quem perde o paz não é de guerra Ei, malhaca, lugar grande O destino horizonte Dos escravos nessa guerra Senhor, quem perde o paz não é de guerra Ei, malhaca, lugar grande O destino horizonte Dos escravos nessa guerra Não mais viraram a minha velha guarda Vesta dos vasos Coisa linda Vem do sagrado profano Dá de sorte o do amor Sempre a fé em que Deus Deus esvã Vão abençoar a Santa Cruz Santa Cruz E rolar Pesados de nós Bota pra cima Bota pra cima Oh, menino teu Vai da Santa Cruz Que coisa linda Nosso grande é o altar Vem do carnavalesco Bota pros meus sonhos Se tudo é possível Capricha 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 Oh, menino teu Vai da Santa Cruz Nosso grande é o altar Vai da Santa Cruz Uso nos seus sonhos Que tudo é possível Basta acreditar Vem progresso Ei, pizinho Santa Cruz Você é nossa luz É de arrepiar É o som do bem